Eu sou seu DJ, eu trago você a música, a gente, entra! Eu quero que você faça um vídeo novo aqui ou uma live aqui também. Por que eu estou falando de live? Estou falando de live porque eu estou respondendo a todas as suas perguntas pelas lives. Tudo que você me pergunta nos vídeos, eu estou respondendo nas lives. Então, se ainda você não é inscrito e me fez pergunta em vídeo, eu aconselho que você se inscreva para que você possa ter a sua pergunta respondida nas lives. Então, é muito importante a sua inscrição. E antes do vídeo, a participação de um inscrito aqui do canal. Oi pessoal, eu sou o Everton Veira, sou aqui de Guarulhos, fui ganhador do concurso da mesa Long Line LE709 e aqui por dentro do canal do Ângelo, você fica por dentro de tudo. De novidades de mesa de som, áudio e de alta qualidade. Faça que nem eu, confira os vídeos aqui, dê aquele seu like, compartilhe e ative as notificações. Bom pessoal, o motivo do vídeo de hoje é mais um teste comparativo e várias pessoas me pediram esse teste. Como eu já fiz alguns testes comparativos de alguns dos microfones que eu possuo aqui, eu tenho três tipos de microfones dinâmicos aqui. Então, vocês estão vendo na imagem aí, eu trouxe para esse teste comparativo este microfone da Tomate, como vocês estão vendo aí, e vou mostrar para vocês aqui. É um microfone da Tomate MT-1003. É um microfone da Tomate dinâmico. E vou fazer este teste comparativo com também este microfone da Kadoch, que vocês estão vendo aí. Estou mostrando agora aqui para vocês, na imagem de baixo, o microfone dinâmico da Kadoch. Eu já fiz testes com este microfone dinâmico da Kadoch. E este que eu estou falando aqui é o microfone da Shure, o SV-100. Então, eu já fiz um vídeo testando este microfone da Shure com este da Kadoch aqui. Hoje eu vou fazer os três testes dos três microfones. Este da Shure que vocês já estão ouvindo aí, tá? Essa parte do vídeo está sendo gravada com este microfone aqui, tá? Então, vocês estão vendo a minha mesa de som aqui. Eu estou tirando o som do fone de ouvido e vindo para este microfone aqui, este microfone não, este celular que vocês estão vendo, né? Que é a imagem de baixo aqui da minha mesa com o cabo XLR, XLR. Então, esta imagem de baixo que vocês estão vendo é o som que está vindo para este celular aqui, tá? Então, esta primeira parte, aconselho que vocês coloquem fones de ouvido para a melhor percepção do som. A partir de agora, vocês estão ouvindo, né? Já desde o começo do vídeo, vocês estão me ouvindo com o microfone da Shure, tá? Então, já deu para vocês sentirem aí o som de cada um dos microfones. Este teste eu vou fazer ele inteirinho, sem espuma. Falando com o microfone original, né? Como ele vem original na caixa, sem a espuma, tá? Aqui tem algumas pessoas que me falam que a espuma dá uma abafada no som. Então, este teste que eu vou fazer com três microfones desta vez, vai ser todos os testes sem a espuma, tá? Normal, com o microfone normal, sem equalização, como vocês estão vendo aqui na mesa. Não tem equalização nenhuma, tá? Está tudo em flat. Apenas estou fazendo com o controle de ganho. O microfone da Shure, ele precisa um pouquinho mais de ganho. Esse microfone, ele precisa um pouquinho mais de ganho do que esses outros dois que eu tenho aqui do lado, tá? O Kadochi e o microfone da Tomate, tá bom? Então, agora, a partir do próximo take, vocês já estarão me ouvindo com o microfone da Tomate, o MT-1003. Agora, eu estou falando com o microfone da Tomate, o MT-1003, tá? É um outro microfone dinâmico que eu tenho aqui, da marca Tomate. É um microfone muito bacana, muito legal. Eu gosto do som desse microfone, tá? Mas, esse teste que eu estou fazendo, repito, não tem equalização nenhuma no áudio, como vocês estão vendo pela mesa de som. Não tem, deixa eu tirar o cabo aqui. Deixa eu colocar o cabo para cá. Então, vocês estão vendo que está tudo em flat, tá? Então, não tem equalização e nem tratamento de áudio nenhum nesse teste que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, tá? Então, o som que vocês estão ouvindo é o som puro deste microfone, saindo aqui da mesa da Tomate, na saída de fone de ouvido e vindo para esse celular aqui, né? Esse celular que vocês estão vendo na imagem. Então, a gravação deste vídeo está sendo feita totalmente sem tratamento de áudio, sem equalização, sem nada, tá? Justamente para que vocês possam ver aí e sentir aí a diferença de cada um dos microfones, tá? Então, nessa parte, eu estou falando com o microfone da Tomate, o MT-1003. Vocês estão com o fone de ouvido aí ouvindo para vocês perceberem aí a qualidade do áudio de cada um dos microfones, se tem muito ruído ou não, tá? Então, eu repito, não está tendo tratamento nenhum de áudio neste vídeo, tá? E no próximo take agora, eu vou fazer o último teste aqui agora com o microfone da Kadosh, tá? Então, no próximo take, vocês já estarão ouvindo o som do microfone da Kadosh. Então, agora nesse take, como vocês estão vendo, estou com o microfone da Kadosh, o K98, tá? É um bom microfone, como eu já falei no teste anterior. Gostei muito do som desse microfone da Kadosh, tá? No outro teste, eu fiz o teste comparativo com esse microfone da Shure, tá? O SV-100. E hoje, eu estou fazendo um teste triplo, né? Estou colocando mais um microfone aqui, que é o microfone da Tomate, o MT-1003. Então, para que vocês possam comparar aí, cada uma das marcas, né? Estou usando um microfone Shure, um microfone Tomate e esse microfone da Kadosh, o K98. Então, através dos fones de ouvido, vocês terão a maior percepção do som de cada um desses microfones. Então, eu estou gravando todos eles sem equalização nenhuma na minha mesa, aqui da Tomate. Ah, e por falar na mesa da Tomate, galera, essa mesa eu estou vendendo, tá? Eu tenho falado nos vídeos aí que estou vendendo alguns equipamentos aqui, para que eu possa comprar um computador novo aqui para o canal. E essa é uma das mesas que eu estou vendendo, a TYT-006 Mini de 6 canais, tá? Então, quem quiser entrar em contato comigo, tem o e-mail aí aparecendo no rodapé aí do vídeo para vocês. E tem o zap aí aparecendo no canto da tela, tá? E outra coisa, esses equipamentos todos que eu estou vendendo, se você entrar lá no Facebook, no Marketplace, e colocar lá a mesa Tomate TYT-006 Mini. Estou vendendo a mesa também da Lelong, a LE 916 de 16 canais. Estou vendendo um par de monitores da Tomate, o MTS 2026, que é um excelente par de monitores aí de referência para que você possa ter no seu home studio, tá? Então, é só ir lá no Marketplace e colocar lá mesa Tomate de 6 canais, monitor da Tomate, mesa da Lelong LE 916. Vocês verão os meus anúncios também através do Marketplace do Facebook, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo aí que eu estou mostrando aqui, né? O teste comparativo, que muita gente me pediu para fazer o teste comparativo, para usar um microfone da Tomate, testando o Shure, testando o microfone da Tomate, e testando este microfone da Kadosh, tá? Então, espero que vocês respondam aí, né? Façam seus comentários aí no vídeo, não deixem de comentar qual o som de microfone que mais agradou vocês, qual foi o microfone que mais agradou vocês, tá? Repetindo, para você ter a verdadeira noção do volume e do áudio de cada um desses microfones, coloque fone de ouvido que você vai ter a percepção melhor aí de cada um dos microfones, tá bom, galera? Então, esse foi o teste aí, tá? O teste dos microfones da Tomate MT1003, o SV100 da Shure e o Kadosh K98, tá? E como todo final do vídeo aqui, eu deixo sempre dois recados para vocês, tá? Eu tenho um curso de mesa de som, justamente para você aí que não sabe operar uma mesa de som, tá? Não tem intimidade nenhuma com uma mesa de som, então eu tenho esse curso básico de mesa de som, justamente para você, tá? Tem os dois links na descrição desse vídeo, tá? E está aparecendo um QR Code aí no cantinho da sua tela, para que você possa apontar a câmera do seu celular e ser transportado automaticamente para a página do curso, tá bom? E o último recado, se você tiver interesse em comprar qualquer produto da marca Arcano, através do link da rede Discovery, que está na descrição do vídeo, você vai comprar qualquer produto da marca Arcano usando o meu cupom ZANQUETA, você vai ter 5% de desconto em qualquer produto da marca Arcano, tá bom? Inclusive aqueles produtos que já estão com promoção, inclusive agora na Black Friday, né? Vocês terão muitos descontos e ofertas, né? Vocês terão muitas ofertas e usando o meu cupom, além da oferta, você vai ter 5% de desconto em cima do preço promocional, tá bom? Muito bacana, tem o link aí da rede Discovery na descrição do vídeo, tá bom? Então galera, muito obrigado pela visualização, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.